E agora a gente fala sobre a agricultura 4.0, que precisa gerar uma cultura disruptiva no campo. Vamos agora falar ao vivo com a diretora da Informa Markets, Liliane Bortolucci. Liliane, está aqui com a gente? Bom dia para você. Sim, bom dia. Bom dia a todos. Oi, Liliane. Como é que vem essa ferramenta disponibilizada por vocês, o que a gente tem acompanhado de modo a acelerar e a facilitar a vida da nossa agricultura? Bom, como você falou aí na abertura, eu sou diretora da Informa Markets e da Feira AgriShow. E quando nós ficamos esse tempo todo de pandemia, que nós não tivemos a feira presencial, é o IAPA de quase três anos, nós começamos a desenvolver esses programas digitais. Então, nós viemos trabalhando com muito conteúdo na nossa plataforma e aí caímos nessa agricultura 4.0, porque é um tema que se busca muita informação, mas tem muito para se desenvolver ainda. Então, a gente vem falando dessa agricultura do futuro, falamos das tendências, das tendências no agronegócio, o que é essa tecnologia preditiva dentro do agronegócio, quais vão ser as tecnologias de controle de animais, de eficiência de produção. Então, a gente vem discutindo nesses anos todos o que normalmente a gente leva para dentro da feira de forma digital. E com isso, fez com que a gente conseguisse chegar em muitas pessoas que não visitam a feira presencialmente, mas agora consegue participar de todos os eventos que nós fazemos digitalmente, com o objetivo de levar esse conteúdo, o conteúdo dos expositores para dentro dessa plataforma nova e para discutir essa tecnologia toda que está sendo entregada. Com certeza, Liliane, já que é uma das principais feiras que a gente fala da América Latina no agro, inclusive, como é que está a expectativa para esse ano, como é que ela vem? E claro que a gente percebeu justamente isso, são essas duas ferramentas, tanto a presencial hoje como a digital, esse modelo híbrido que por meio da pandemia chegou para ficar. Como é que tem sido trabalhado isso também a nível de informar sobre a realização deste ano? Bom, então vamos lá. A feira vai acontecer agora no mês de abril em Ribeirão Preto, 25 a 29 de abril, das 8 às 18 horas. Então, o que nós vamos levar lá para dentro? Nós temos mais de 800 marcas expondo dentro da feira, são 520 mil metros quadrados de área para visitar, para percorrer. Então, assim, é muita coisa para ver. Os expositores estão se preparando fortemente para levar os lançamentos, novidades, muita tecnologia que está embarcada nas máquinas, em equipamentos, em drones. Então, assim, é muita tecnologia que está sendo já disponibilizada para qualquer tamanho de propriedade. Então, isso que é importante, a gente levar para o evento tudo que pode ser aplicado para qualquer tamanho, qualquer cultura, qualquer região do país. Então, assim, existe todo esse cuidado de levar essa diversidade de produtos e equipamentos para a nossa audiência. O que nós esperamos para a feira é ter cerca de 150 mil visitantes nesses 5 dias do evento. E eu queria deixar um recadinho, né, que é o protocolo ainda do Covid, o protocolo que está vigente hoje, não sei se ele vai ser o da época, né, porque pode ter um relaxamento aí durante esses quase um mês aí, um pouquinho mais de um mês que a gente tem ainda. Hoje, o protocolo é a apresentação da carteirinha comprovando a vacinação. Então, tem que levar essa carteirinha para poder entrar no evento. Máscara agora já está flexibilizado nas áreas abertas, somente quando estiver em área fechada. Álcool gel que a gente vai disponibilizar. Então, assim, esses cuidadinhos aí que a gente está pedindo e atenção para que as pessoas tenham. E no site da feira que tem muita coisa lá dentro. Inclusive, para não pegar a fila lá na porta, compra já o seu ingresso com desconto. Está lá disponível no agrishow.com.br. É um trabalho que a gente está fazendo intenso para evitar a concentração e aglomeração de pessoas. Então, é importante aí que as pessoas consigam, sigam aí essa facilidade também. Perfeito, Liliane. Muito obrigada. Estaremos por lá juntos com toda certeza nessa cobertura. Um ótimo dia aí para você e a gente vai seguir falando.